Olá, meus docinhos! Sejam muito bem-vindos ao Cozinhando com Franz. E hoje, finalmente, teremos a nossa receita de doce. Para esse momento especial, eu tinha que trazer uma pessoa mais doce ainda, enjoativa! Lorelai Fox, Ana Maria Braga e Xuxa estão aqui com a gente hoje. Olá, Franz! Obrigado pelo convite para fazer uma receita tão deliciosa, hein, garotada? Vai ser o melhor brigadeiro da sua vida. Posso apostar. Cozinhando com Franz é legal, Cozinhando com Franz. Cozinhando com Lorelai. Para entrar no clima, a senhorita Lorelai, comprei para você um avental parecido com o meu. Coloca para a gente. Que lindo. Você larga na minha cabeça. Me arruma. Ah, é bem meu corpo mesmo. Faz jus à sua sensualidade. E o seu à sua biscoiterice. Ótimo, Franz! Já entrei no clima da cozinha. Então, gente, brigadeiro vegano por quê? Pois sou vegano, é claro. E todo mundo sabe que brigadeiro precisa de leite condensado, não é mesmo, Lorelai? É verdade. E existem várias maneiras de você substituir. Uma das maneiras é com aveia. E vamos logo mostrar todos os ingredientes que a gente vai precisar. Não são muitos. Pega lá para a gente, Lorelai. Açúcar cristal. Açúcar cristal. Não pode ser o refinado, porque o refinado tem ossos de animais. A farinha de aveia. Muito fácil de achar no supermercado. Você pode usar a farinha de fló. Mas você precisa atingir essa consistência de farela. Cacau em pó. Isso mesmo, muito obrigada. Não pode ser torde nem mescal, porque tem leite em pó. Agora precisa desinfeitar esse brigadeiro, não é mesmo, Lorelai? Pega para a gente o granulato de chocolate. Não existe brigadeiro sem granulato. Descobri que aquela marca adora e é vegana. Ótimo. Agora, por último, cadê o papelzinho que eu comprei para colocar nosso brigadeiro? Que gracinha. É do Chico Dentro e é verde por causa do veganismo. Tá bom? E por final, você precisa de uma travessinha de vovó para colocar seus brigadeiros. Gostou da travessa sim, né? Eu amei. Travessa vegana. Animadíssima? Bastante, Franz. Curiosa, na verdade. Para ver qual é o desgraça que você vai cometer hoje. Vamos lá. Liga o fogo para mim. Pode? Pode ser? Estou ligando o fogo. Não estou fingindo, tá? Não estava ligado, não. Agora vamos começar o processo do nosso leite condensado, que vai usar um liquidificador. 3 quartos de xícara de farinha de aveia e uma xícara inteira de açúcar cristal. Fica bastante doce, afinal o leite condensado é uma coisa doce. E o que precisamos mais? De água fervente. Lorela vai pegar para a gente a água ali da pia. Pode ser? Pode. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Agora que a sua água já está quase fervendo, é a hora de bater o açúcar primeiro com um pouquinho da água só. Tá bom. Basta por aproximadamente 3 minutos direto no máximo, tá? Prontinho, gente. Agora eu vou pedir para a nossa querida assistente colocar a farinha de aveia. Pode colocar. Coloca de uma vez. Bota de uma vez. Parabéns, isso mesmo. Agora vamos bater por mais 3 minutos. Se você achar que ainda está muito líquido, gente, é bom colocar mais um pouquinho da farinha para pegar o ponto cremoso do leite condensado. Prontinho, gente. Quer experimentar? Não. Então tá. Pega para a gente ir lá o bowl, para a gente botar o nosso leite condensado e mostrar a consistência como fica. Pegar o quê? Bowl. Aquela tigela de ferro. Por que você não me dá uma nova super bonita? Agora assista o meu leite condensado, Caí. Olha só, gente. Que lindo esse leite condensado, não é mesmo? Que trabalho que dá para fazer. Que nada. Foi muito rápido, não foi? Foi ótimo. 6 minutos, tá pronto. Agora que você já tem o seu leite condensado de aveia, é hora de preparar o nosso brigadeiro para depois a gente enrolar e jogar o granulado. O que você pôs aqui, se você vai pôr aqui agora? Eu queria mostrar a cena. Você queria segurar uma panela? Que consistência linda, né, Franz? Você não achou? Eu achei lindo, não tô falando que tá lindo. Agora, Lorelay, por favor, 3 colheres de cacau em pó. Se você quer mais escuro, bota mais colheres. Se você quer mais clarinho, bota menos. 2, 3. Então, gente, não é como o leite convencional. Não precisa pegar um ponto. Assim que você jogar o cacau, já vai criar uma consistência cremosa e linda, tá bom? Olha que linda. É só o Lorelay tocar que as coisas ficam lindas e gostosas. Depois que atingiu a consistência desejada, você precisa deixar na geladeira por 4 horas para pegar o ponto e você conseguir enrolar, não é mesmo? Vamos deixar lá 4 horas. Pronto. Pronto. Nossa, 4 horas se passaram, Franz. Mas com você o tempo voa. Depois de 4 horas é assim que fica a consistência, gente. Bem cremoso e firminho para a gente fazer as bolinhas. Quer dar uma experimentadinha? No final, experimenta a receita, né? Porque era uma reação real. É bom que ele já vem crocante no meio, né? É aveia. Tudo preparado para a gente montar os nossos brigadeirinhos. Pega o granulado, por favor. Tira os anéis aí. Preparada? Eu tô ansiosa. Vamos logo. Pega de enrolar. Tá, vamos pegar. Você é muito lerda. Você tá pegando com a mão? Eu vi que você não lavou a mão. Lavei sim. Ah, lavou. Amiga, vai logo. Ficou lindo. Ai, Franz, você me surpreendeu, hein? Tá lindo. Meio enorme. Gente, vamos fazer a menor, faz a menor. Bom, agora é a sua vez. Você quer pegar a colher primeiro e pôr na mão enrolar? Que delícia. Olha o barulho da pó aqui. Ó, enrola direito isso. Querido. Chega. O seu ficou mais bonito que o meu, ó. O que eu faço que não fica melhor que o seu, Franz? Brigadeiro do Franz e brigadeiro da Lorelay. Gente, votem nos comentários. Qual tá mais bonito? Que delícia. Deixa eu enrolar mais. Tá parecendo cocôzinho. É bom, né? É. Aposto que o gosto não tá muito diferente também. Enrola mais. Tenho fazer isso. Nossa, o meu tá lindo. Eu já fiz três. Tô adonhando na pontuação aqui. Tô na frente da Lorelay por três, quatro brigadeiros. E de inscrito, você tá quanto? Eu não quero mais enrolar. Vai enrolar até encher essa travessa. Você vai ver como é que eu vou fazer essa. Nossa, faz uma boninha. Nossa, você é preguiçosa. O seu primeiro ainda é o mais feio de tom. Para. Agora divide com a gente. Como tá sendo essa experiência de enrolar brigadeiro vegano com o seu namorado? Vim por obrigação. Olha a minha unha. Depois que a mão tá bem suja, fica bem mais fácil de enrolar, não é, Lorelay? Não. Fica péssimo. Você tem que jogar o negócio direto no granulado, senão vai virar um inferno a sua vida. Nunca mais o Lorelay vai fazer vídeo de receita na vida. Ah, mas ficou bonito, Franz. Ficou. Tá lindo. Ah, esse menino tá adorando brincar na cozinha. Ai, falta o último, Franz. Vai lá, meu guerreirão. Você consegue. Ai, que lindo. Se você chega numa festa e vê esses brigadeiros, você sai na hora. Peraí. Cozinhando com Lorelay. Tá na hora de Lorelay for experimentar o meu brigadeiro vegano. Vamos lá. Pode escolher qualquer um? É bem feio que você menosprezou que era mesmo. Feio eu já pego você, Franz. Tá bom? Tá maravilhoso. Pode soltar os cachorros. Foi. Mingau duro com granulado. Que bom, né? É bom que você coloca bastante chocolate e anula o gosto de qualquer outra coisa ruim que você tenha colocado. Nossa, que bom mesmo. Tá gostoso mesmo. Então é isso, gente. Essa foi a receita de um brigadeiro vegano delicioso, aprovadíssimo por Lorelay Fox. E agora a gente manda um beijo e pede pra você se inscrever no canal e deixar um like, seguir a gente nas redes sociais e dizer aí. Próxima vez que Lorelay voltar vai ser qual receita. E é isso, né? Um beijo do Franz. Se eu falar meu nome, Lorelay Fox, não é assim que eu vou ou não? Então, eu espero falar alguma coisa. Você encerrou o vídeo. Tipo, ah, siga a gente nas redes sociais e um beijo do Franz. Não, deixe, já foi. Não, eu não tô aqui pra ensinar você, tô só pra te irritar mesmo. Não, vou falar, afinal. É nessa que eu vou. Você quer assim mesmo, Paulo? Eu quero. Então tchau!